Hoje eu trouxe um poema intitulado O Teu Filhinho A criança que te bate a porta, que te chega ao ventre abençoado Volta à luz de longínquo passado, como parte de tua longa história O homem velho em corpo de criança busca nos teus braços amorosos O alívio às dores do remorso, o renascer de novas esperanças Não será perfeito o Teu Filhinho, pois que traz do ontem velhos vícios Suplicando amor e direção Guia-o a um futuro diferente, pois se és farol na vida dele Ele é a tua redenção Obrigada Muito bem Que coisa mais linda, hein? A gente está lá no sagadasalmas.com.br Vou colocar o link aí no chat Você quer acrescentar mais alguma coisa, Samia? Ele é um soneto, um poema pequeno Que faz com que, eu acho que é o que a humanidade está precisando Que a gente veja os nossos filhos como almas imortais também Tenha essa visão espiritual de todos os ângulos das nossas vidas E não algo que está nascendo ou sendo formado naquela hora É a única maneira da gente realmente valorizar a vida E você, meu amigo Elahá? Ah, eu quero celebrar o mês de outubro que está começando O mês de outubro é o outubro rosa das mulheres Então eu quero mandar um recado para as mulheres que aqui estão O recado para as mulheres é que o Espiritismo é a favor das duas vidas Da vida da mãe e da vida da criança Ele não defende simplesmente um lado Mas defende os dois lados Porque os dois precisam ter vida E nesse sentido, o que a doutrina espírita quer? Que a gente tenha vida, mas uma vida feliz Uma vida em abundância E as estatísticas dizem que as mulheres que experimentam A história do abortamento Elas com maior probabilidade Desenvolvem doenças físicas Doenças psicológicas E adoecimento espiritual Doenças físicas por conta das sequelas Que podem ficar no organismo Por conta do abortamento Sequelas psicológicas Porque elas são mais tendentes à depressão São mais tendentes à ideação suicida E também as sequelas espirituais Que dizem respeito Às consequências diante da lei de causa e efeito Então, como advogado de defesa das mães Como instrumento de proteção Para que elas tenham a vida feliz A doutrina espírita nos sugere Que a gente dê continuidade Ao processo de gestação Que a gente não interrompa Que a gente consiga conduzir até o final E que se Por algum motivo for Da nossa visão Impossível ficar com a criança Que a gente doe Mas que a gente não interrompa o fio da vida Essa é a proposta da doutrina espírita Para que haja da nossa parte Como humanos Seres encarnados Uma solução mais adequada Para os dramas que a vida nos traz Que a gente não interrompa o fio da vida E aí E aí E aí E aí Obrigado.